Hoje a TV Teneza tem o prazer de receber pela segunda vez Gustavo Kittek, muitas conquistas na sua vida E essa semana teve uma, que foi o lançamento da sua biografia Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lançamento O que nossos amigos leitores vão poder curtir desse livro É, eu incrivelmente continuo vivendo momentos especiais Isso eu acredito que até Acontece pelo fato de eu estar próximo do tênis O tênis continua tendo essa capacidade de dar um brilho ainda maior Para as minhas ações e atividades E esse projeto do livro em particular foi algo muito bacana Eu me envolvi por completo, uma imersão na minha carreira Entender um pouco mais os detalhes Ainda não consegui encontrar o significado do que Por que isso aconteceu Mas pelo menos demonstrar como aconteceu Da minha maneira, que é através da emoção, sentimento Foi assim que eu construí um campeão, uma alma vencedora E eu acho que isso acaba transmitindo uma mensagem bacana no livro Que é, não é nenhum ensinamento, não é uma lição de vida Mas sim os acontecimentos em si Que é compatível com o brasileiro, uma pessoa normal Que até é o próprio nome do livro Um cara que nasce em Florianópolis E que de alguma forma Começa a construir na sua cabeça Que ele é capaz de conquistar o mundo Se é o melhor tenista do planeta Eu acho que é importante eu estar compartilhando essa trajetória Acho que vai contagiar ainda muita gente E esse sempre foi o meu intuito na vida É tocar as pessoas Chegar e de alguma maneira trazer o entusiasmo Para a vida das pessoas Então acho que o livro continua me ajudando a encontrar essa Tem uma parte do livro que você disse Que não imaginava que tudo isso acontecesse Você ainda não imagina Você acha que tudo o que você vive ainda é um sonho A ficha já caiu do quanto você representa Para os tenistas, para a população Isso é uma figura que, como você disse Causa muito impacto E desperta muito interesse E motivação nas pessoas É, hoje é mais fácil de investigar E até mesmo me permitir mais a entender isso O impossível é explicar o porquê Qual o motivo que aconteceu tudo isso Porque não é normal Minha carreira é uma coisa bem fora do comum É realmente inexplicável a causa de tudo isso acontecer Mas existe, foi feito Então acho que hoje eu consigo observar melhor esses detalhes Entender as pessoas que estavam ao meu lado Que foram fundamentais E esse espírito que eu vejo Que foi muito mais difícil para ser brasileiro Mas não teria acontecido se eu não fosse brasileiro Porque a minha força foi construída através dos maiores desafios que existiam E isso acabou sendo essencial Então acho que consolidou mais As ideias que eu tinha na cabeça Trouxe mais convicção E mais orgulho também da minha história Porque o negócio é uma narrativa bonita Com pessoas do bem Com muito empenho Com dedicação total Com uma comoção Quase que de um país inteiro Por determinados momentos E que hoje acho que se transmite de uma forma natural É nem por isso que é tão impactante Que tem que ser deslumbrado E continua sendo simples Mas o impacto é imenso Muito bom Obrigado mesmo Parabéns e sucesso Prazer e rever Gostou do livro? Gostei 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 Gostei